O Partido dos Trabalhadores recebeu reforço de mais dois prefeitos, Lucas Moraes, de bom princípio, que deixa o Partido Democracia Cristão, e o prefeito de Colônia do Piauí, Celindo Moura, que deixa o PL. A gente se aliou porque nesse momento a nossa causa é uma causa única, é uma causa para lutar pelo Brasil. Todos que estão aqui hoje me acompanhando são lideranças políticas, são lideranças de bom princípio. O PT tem essa identidade de sempre trabalhar pela população mais carente, sempre construindo cidadania. E eu, ideologicamente, tenho convicção de que o partido que pode salvar, que pode dar esperança para o Brasil é o PT. A afiliação do prefeito de Colônia do Piauí já tinha sido anunciada duas vezes pelo PT. Hoje, finalmente, ele compareceu e explicou o motivo da demora. Foi alguns desencontros a respeito de datas, foram informadas algumas datas, e aí a gente fez um combinado e acabou que, por um problema de agenda no município, eu acabei tendo que marcar para outra data. A gente é da base, sempre foi, sempre vamos ser da base. Temos aqui uma parceria já criada ao longo dos anos. Meu pai já foi prefeito pelo PT, nosso grupo, nossos vereadores, nossa vice. Então, assim, estou chegando aí para somar mais ainda com o Partido dos Trabalhadores. Até esse momento, o Partido dos Trabalhadores já recebeu pelo menos 18 prefeituras, chegando à marca de 42 chefes de executivos nos quadros do partido. Mas, de acordo com o pré-candidato Rafael Fonteles, há 130 prefeitos na base governista. A gente já ultrapassa 130 prefeitos, apoiando. É claro que ainda há alguns indecisos. A gente tem que respeitar o tempo de cada um, mas a grande maioria está com o time do povo. A gente vê realmente, somando-se cada vez mais pessoas, líderes, para o time do povo. Essa caminhada ainda está no começo. E toda semana vocês mesmos estão vendo várias lideranças aderindo a partidos da base aliada, não apenas o Partido dos Trabalhadores. O fato é que esses partidos todos, o PT, o MDB, o PSD, o Solidariedade, estão se fortalecendo nessa caminhada. A chapa majoritária do governo será liderada por Fonteles e terá o presidente da Alep, Temis Torres Filho, como vice. A vaga de senador será preenchida pelo ex-governador Wellington Dias. A vaga de senador é preenchida pelo ex-governador Wellington Dias.